Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui as mudanças que tiveram na bancada do armeiro Para você que está com dúvidas de como que faz as modificações agora e tudo mais Então já considere deixar o seu like de início de vídeo para fortalecer E se é novo já aqui no canal, já se inscreva para você não perder nenhuma novidade Antigamente essa bancada tinha opção aqui, agora ficou tudo junto de uma forma só E ficou perfeito isso daqui, vou explicar para vocês como é que funciona Essa parte aqui vai ser a produção de modificações, ou seja, quando você encontrar o arquivo de modificação De modificação né galera, deixa eu ver aqui das mensagens aqui ó, não tem? Quando você encontra, acho que eu tenho alguns aqui ó, mais fácil né? Poderia estar usando, caraca, esses aqui ó, também esses arquivos de modificações aqui Quando você encontra ele, você vai estudar né, esse arquivo e ele vai ficar disponível para você montar ele né Aí você vai clicar nesta parte aqui e aqui vai ter as modificações que você encontrou, tá vendo ó Beleza? Ó, essa daqui eu não tenho, você vai colocar os recursos, material aqui Agora ficou muito legal ó, que dá para preencher tudo Antigamente a gente ia colocar um por um Deixa eu pegar aqui uns parafusos Parafusos tem bastante né, para a gente poder estar fazendo esse processo aqui ó Ó, mano ficou muito legal essa bancada, parabéns mesmo aí tá mano? Ó, então antigamente a gente ia colocar um por um, ficar clicando Um monte de vez, era chato pra caramba, agora a gente coloca só em preencheira Olha isso, nossa mano, que da hora Eu ainda não tinha visto isso aqui não tá, então a emoção aqui ela é maior né E a personalização aqui das armas, aqui é onde a gente vai colocar Você fez a modificação né, digamos que você já produziu aí a sua modificação Vai finalizar né, ó, essas aqui ó, essas aqui a gente já tem né, ó, cadê ó Ó, cadê? Preencheira Cadê as modificações que a gente já tem? Sumiu? Ah, cadê a AK-47? Olha, mudou pra caramba isso aqui hein doido Caramba, aqui as modificações que a gente tem fica aqui embaixo, ó Ah, as modificações que a gente já tem fica aqui como concluída, ó Será que eles vão trazer novas modificações? Cadê o rachacuca? Rachacuca É, concreto armado né, essa daqui ela não tem no jogo Galera, durabilidade, mas é uma modificação essa daqui ó Comprar? Comprar? Como se comprar? Aham, tá me tirando né galera? Não abre isso aqui não, depois eu vou abrir cortando a internet pra ver se vem alguma modificação dessa do rachacuca né E olha aqui, aqui, quando a gente vai clicar, aqui agora que tá o novo layout Algumas pessoas já estão com dúvidas nesta parte Eu vou tirar minha câmera galera, pra ficar mais fácil aí de vocês enxergarem, tá? Ótimo, ela tá aqui, beleza? Ó, pra quem já tem as modificações, tudo já salva-se, cadê-la É só você clicar na mochila aqui que ela vai, ó Ela vai modificar todas as armas que estão na sua mochila, tá cadê-la? Ó, modificou tudo, tá vendo? Mas você precisa estar com elas salvas Eu vou ensinar aqui agora pra vocês como que faz para ter elas salvas, tá? Deixa eu pegar outras... Eu já tiraram as modificações, mas deixa eu pegar outras armas ali Beleza? Já peguei novas armas, tá? Agora se você quiser modificar uma arma só, tá? Você vai clicar em cima da arma que você quer E você clica nessa setinha, tá cadê-la? Olha aí, ó Ela vai modificar só a arma que você quer Quando você clica aqui, segura lá Tá vendo, ó Ele... Ai, cara, meu amor Modifiquei o balão todo, meu Deus Deixa eu pegar outras armas ali Prontinho, voltei, peguei ali É, eu vou tirar a modificação dessa daqui, tá cadê-la? Vou colocar aqui, ó Modifica Assim é pra você tirar as modificações, tá vendo, ó E não tem nenhuma salva Agora não tem nenhuma Como que faz pra você salvar a modificação? Galera, tá vendo esse disquete aqui, ó Você vai clicar em cima da modificação que você quer E você clica no disquete Tá vendo, ó Aí ela salva a modificação No caso, eu quero essa daqui, né? Ó, eu salvei ela, tá vendo, ó Aí aqui eu venho Pode ver que tá salva aqui no nada, né? Eu venho aqui, salvo Disquete, tá vendo? Aqui eu não tenho nenhuma modificação, tá? E agora ela tá salva Quando eu clicar aqui agora pra modificar ela, galera Ela já vai carregar as modificações do que eu salvei Tá vendo, ó Você tem que salvar elas aqui através do disquete ali Vamos fazer mais uma vez, tá? Deixa eu tirar as modificações aqui primeiro Beleza? Vou tirar as modificações de novo Tá? Aqui as modificações Certo? Deixa eu tirar aqui o save delas também Tá tudo aqui, né? Agora vamos lá Vamos salvar de novo, galera Em cima da modificação que você quer Você clica em cima do disquete Se você quer essa modificação Coloca ela aqui Se você quer essa Coloca essa, né, galera? Olha lá Beleza? Essa daqui de baixo Também a mesma coisa, ó Vou vir aqui com o disquete E quando eu clicar em salvar Clicar na setinha aqui, galera Ó, ó Ele já vai carregar as modificações todas Eu salvei Ficou perfeito E a mochila é pra modificar Tudo As modificações Todas as modificações que você tem Salva Vai modificar todas as armas que você tiver na mochila Isso que a gente já sabe, né? Então ficou perfeito isso daqui Muito bom mesmo, tá? Se ficou alguma dúvida aí Deixe nos comentários, galera É um vídeo bem curto aí, né? Explicando pra vocês como é que funciona Vamos colocar aqui agora Deixa eu ver uma Uma quantidade de arma Olha, cara Fica tudo isso aqui Tudo de uma vez Vai ser uma maravilha, galera Deixa eu ver se tem algumas armas aqui pra modificar Ó Ó, você pega todas as armas Ó Tá vendo? Tem um monte de arma aqui pra modificar Agora você deixa lá tudo 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 salvo Tá vendo? Ó Você vai clicar aqui, ó Pode ver que as minhas já estão salvas Ó Ó o disquete Ela tá salva dessa modificação Que eu salvei ali Do disquete, né? Ó Essa modificação aqui Ela já tá salva Tá? Ó Ela já tá salva Essa daqui Ela também, beleza? E essa modificação Se eu quiser modificar Só essa arma, galera Eu vou apertar na setinha Ela modificou somente a arma que eu quero Quero modificar somente essa, galera Ó Elas já estão salvas As modificações boas Eu vim aqui, ó Pronto Já modificou Certo? Deixa eu ligar a câmera aqui de novo Antes que eu esqueci E finalizo o vídeo sem câmera Né? Beleza? Olha aí Certo? E aqui O baúzinho A gente vai E modifica Todas as armas Que a gente tem salva No inventário Inteiro, galera Ó Modificou Tudo As armas que eu deixei salva Cara Isso ficou sensacional Galera Se você curtiu Isso daqui E a E a E a dica aqui do canal Deixe o seu likezão aí Pra fortalecer, tá, galera? Cara, meu jogo é no lugar errado Aí tudo bem Se você curtiu aí Deixa o likezão Não se esqueça, tá? Se é novo por aqui Se inscreva no canal E compartilhe, mano O máximo que você puder Para os seus amigos, tá? Pois Essa é uma dica muito útil aí Para Dessas novidades aí Que tiveram No jogo Atualmente Assim que tiver mais aí Eu trago, tá? E E E posto aí No canal, tá? Então sempre fique ligado aí Nas novidades Entra no grupo aí Também pra você Participar aí Da comunidade Do Last Day Sucesso, galera Grande abraço Não vai embora com o like não, hein? O like aí, velho Vai embora com ele não Tamo junto Valeu, galera Sucesso